Tudo bem, 3 pontos, beleza, mas mano, se for querer ganhar esse título brasileiro e jogar esse futebolzinho medíocre com uma semana de treinamento, aí tá de sacanagem com a minha cara, né velho? Então, beleza, eu tô feliz pelos 3 pontos, tudo bem, venceu no aniversário, beleza, mas mano, não dá, cara. Você vê o time do São Paulo tá jogando pra caramba aí? Você vê um futebol competitivo desse no Flamengo? Não vê, irmão, não vê. Então hoje a gente vai aqui falar sobre tudo, tá? Inclusive também vou falar também sobre a parte da injúria racial, a possível injúria racial que aconteceu com o Gércio, que mano, não tem que acontecer isso mais, cara, é impossível, cara. Tá de sacanagem? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? E antes de tudo, pessoal, olha só, queria destacar aqui esse desenho maravilhoso aqui que o pessoal lá do canal Fábrica de Desenhos Fizeram. Então, vou deixar o link do vídeo, da produção desse desenho aí na descrição também, tá? Então no comentário fixado do vídeo vai ter o link, você vai lá, clica e assiste pra dar uma hora lá. Beleza? Então se você é novo aqui do nosso canal, se inscreva. E se você já é inscrito, deixe seu like, faça parte da família Conexão Flamorte e tamo junto. Galera, o vídeo de react dessa partida tá sensacional também, inclusive envolve dose de cachaça, beleza? Então vamos lá, depois vocês assistem. Bom, galera, vamos analisar um pouco a partida, tá? Mano, tô de saco cheio, tá? Esse jogo pra mim foi horroroso, porque o jogo ficava parado toda hora, era treta, era confusão e, mano, ficava chato. Obviamente, mano, assim, eu não jogo tão legal de assistir, não. Foi 4x3, beleza, mas, cara, não dá, assim, não dá. Não jogo que eu assistiria, assim, por exemplo, se não fosse do meu time. Eu parei de assistir no meio do jogo, cara, porque tava chato. Mas, enfim, o Flamengo começou bem a partida, o time do Bahia tava no contra-ataque ali, pelo menos até os 20 minutos, né? Onde o Flamengo ainda conseguiu fazer o primeiro gol com o Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique que fez o gol? É, foi o Bruno Henrique que fez o primeiro gol, exatamente agora. Porque, mano, é tanto gol que a gente se embola todinho. Bruno Henrique fez aquele golaço, ele se enrolou com a bola, falei, mano, e aí, será que vai dar gol mesmo? Ele chutou, mano. Fazia tempo que eu não via o Bruno Henrique acertar um chute como aquele, mano. Então, foi um golaço, um gol bonito, inclusive o Gilberto depois fez um gol do mesmo estilo, né? No mesmo canto, lá no ângulo. Então, dois gols muito bonitos mesmo. E aí, a gente fez 1x0. Aí, me vem o hábito da partida expulsar o Gabigol, porque supostamente mandou ele tomar no cu. Aí, tá de sacanagem, velho. Se for expulsar jogador por conta de xingamento, não ia ter jogador pra jogar a partida. Tem sempre xingamento rolando, velho. Aí, tá de desmane, é marcação. Aí, me vem o seu Sandro Meirahit apoiar o hábito. Ai, mas ele acertou a decisão. Mano, é claro que tu vai chupar a bolinha do saco desses caras aí, pô. Tu quer, sabe o que tu quer, Sandro Meirahit? Tu quer é cravar uma vaga lá na comissão de frente, lá da arbitragem. É isso que tu quer, meu parceiro. Aí, tá de sacanagem, velho. Aí, vem dar razão um hábito que xinga o Gabigol por supostamente ter mandado ele tomar no cu. Mano, eu não aceito isso, eu não aceito. Aí, o Gabigol foi expulso, acabou com o sistema de jogo do Flamengo. Apesar, mano, é o que eu sempre falo. Mano, se fosse um timezinho um pouco, com todo respeito ao Bahia, com um pouco assim, mais qualificado, beleza? Eu acho que o time ia dar mais trabalho que esse time do Bahia aí, mano. E olha que a gente tomou um sufoco danado desse Bahia, cara. Quase que a gente perde pro Bahia em casa. Se for desse jeito, dá o título pro São Paulo assim, mano. Beleza. Aí, o Gabigol foi expulso. Nós conseguimos ainda fazer um outro gol porque o Bruno Henrique tava inspiradíssimo no primeiro tempo. Foi lá, fez o drible no zagueiro do Bahia e lançou para o Isla, que fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Beleza, 2x0, tranquilidade. Tamo com a menos, mas o Flamengo pelo menos ali vai dar pra, né, continuar administrando o placar. Intervalo de jogo. Aí vem o segundo tempo. Se o primeiro tempo do Flamengo não foi tão convincente fazendo dois gols, e o segundo tempo? Parece que os caras estavam dormindo, tá ligado? Mano, os caras não entraram em jogo. Parece que é só o Bahia e um time de pelada ali. Não tinha padrão tático, não tinha nada. O Bahia veio literalmente pra cima. O Bahia fez o gol com o Gilberto. Não, o primeiro gol foi aquele cara lá, aquele Ramírez, né, que entrou. O cara começou a driblar o jogador do Flamengo tudinho lá, em vários momentos da partida. Aí o Caio, ele foi lá e conseguiu driblar. Não sei se foi o Natan, se foi o João Gomes, que passou na saudade. Foi lá e fez o gol. A bola quase que o Diego Alves conseguiu pegar. Mas, enfim, diminuiu o placar. Aí me vem o Gilberto. Mano, é impressionante como esse cara é carrasco do Flamengo. Ano passado fez três gols contra a gente. E agora de novo, irmão? De novo, o cara pegou uma espação ali. Chutou no ângulo. Essa não bota culpa no Diego Alves. Não dava pra pegar de verdade. Ele ficou só olhando aqui. Mas, enfim. Aí, não contente com isso. Escanteio pro time do Bahia. E o Gilberto lá, pum. Cabeçada. Gol. Gol. Bruno Henrique tava acompanhando o Gilberto. Que isso, cara? Bruno Henrique tava acompanhando o Gilberto. Foi lá e não conseguiu pegar a bola. E o Gilberto fez o gol. E aí, mano? Eu meio que larguei do jogo. Porque a partir do momento que você dá uma virada do Bahia em 15 minutos. Mano, você vê a expressão dos jogadores do Flamengo. Tudo assim, ó. Cara de morto. E o seu Rogério Senne. O Everton Ribeiro me diz. O que que o Everton Ribeiro fez na partida a não ser cobrar escanteio? Não fez nada. É impressionante como o futebol do Everton Ribeiro tem piorado muito. Desde que ele voltou na seleção brasileira, nunca mais jogou absolutamente nada. Sempre é partida apagada. Aí me vem o quê? Não. O Arrascaeta tá bem. O Arrascaeta dando bola. Botando gente na cara do gol. Ele botou o João Gomes que chutou uma bola na trave na cara do gol. Aí o Everton quer que faz o Rogério Senne? Não. Vou tirar o Arrascaeta. Vai lá, Everton Ribeiro. Fica aí. Que isso, irmão? Aí deixa pra botar o Pedro. Lapa depois dos 20 minutos, quando a casa tá quase pra cair. Só acho que o Pedro é craque. O Pedro foi lá. Conseguiu e mudou o jogo, irmão. Mudou o jogo. Fez o gol de cabeça, depois de um belo cruzamento do Felipe Luiz. E no finalzinho ele conseguiu fazer uma... Escorou a bola aí, né? Que a bola encontrou... Meu Deus, o Vitinho, cara. Eu vou chorar, cara. Vou chorar. O Vitinho fez um gol. Ele me deu um presente de aniversário, uma vitória. Vitinho, eu nunca te critiquei aqui neste canal. Se eu já critiquei o Vitinho no canal, deixa nos comentários aí, mano. Porque, na moral, eu não me lembro. Não me lembro. Mas, mano... Tomar gol do Vitinho é foda, né, Bahia? Que aí vocês querem ser rebaixado mesmo, mano. Aí o Vitinho foi lá, deu um toque pra cima do Douglas lá. E saiu o gol. Pelo menos os três pontos. Não é não, produção? Não é não? Três pontos, não é importante? Já critiquei o Vitinho? Já, cara. Critiquei nada, cara. Critiquei nada. Pois é. Então vamos às notas dos jogadores, certo? Pra gente ir um pouco mais rápido. Porque eu não quero me estender muito, não. Esse jogo foi meio chato. Diego Alves. Nota seis pra ele. Tomou três gols. Nota seis. Tá de bom tamanho. Isla. Fez o gol. Tá. Posso dar uma nota sete aí pra dar uma moral pra ele, tá? Porque, enfim, nenhum dos jogadores vão ter nota acima de oito aqui, não. Só pra deixar registrado. Rodrigo Caio e Natan. Nota sete pra cada um. Felipe Luiz. Vou dar, pela assistência que ele deu ali no gol do Pedro, terceiro gol do Flamengo. Vou dar ali uma nota sete e meio pra ele. Vamos lá. Uma dupla de volantes. João Gomes. Pô, perdeu um gol ali. Que, pelo amor de Deus, João Gomes. Quase que fez um gol. Mais uma vez. Então vou dar uma nota sete pro João Gomes. Gerson. Sete e meio. Pela força lá. Que o cara... Aquele tal de Ramires lá. Que, inclusive, jogou bem. Pelo que ele falou na entrevista. Chamou ele de negro. Lá um monte de coisa. Enfim. Teve aquela treta toda. Gerson ficou possesso. Então, em solidariedade pro Gerson, eu vou dar nota oito pra ti, tá, Gerson? Vamos lá. Rascaeta. Gostei da partida dele, tá? É o Everton Ribeiro, não. Everton Ribeiro, você vai ganhar uma nota cinco. Por pena. Só por você ter entrado em campo e bater os escanteios. Cinco só por isso. Porque de futebolzinho seu, tá pífio demais, cara. O Rascaeta, eu vou dar nota sete também. Bruno Henrique. Na minha opinião, o melhor jogador em campo do Flamengo hoje. No primeiro tempo, pelo menos, jogou pra caramba. No segundo tempo, todo mundo do Flamengo tem que tomar zero. Todo mundo. Menos o Pedro, que entrou e mudou o jogo. E o Gabigol, tá lá, foi expulso. Então, eu não vou dar nem nota pra ele, porque ele mal entrou em campo e já foi expulso. Rogério Senna, né? Não gostei das ataliações dele. Pelo menos ele botou o Vitinho. Vitinho fez um gol por empívio que pareça. Então, eu vou dar nota cinco por Rogério Senna. Só por ter tirado o Rascaeta ao invés do Everton Ribeiro. Então, esse foi o meu pós-jogo, pessoal. Muito obrigado a você que ficou até aqui comigo no final do vídeo. Forte abraço a todos. Valeu! Tamo junto!